Geralmente isso é o que eu observo, quando o terapeuta se entrega demais é porque ele tem padrões mal resolvidos na sua história e, lembrando, tem pessoas que me perguntam assim, Ah, eu não estou conseguindo resolver em mim o problema. Não é você que vai resolver em você. Se o teu padrão é inconsciente, você precisa buscar alguém que trabalhe com o teu inconsciente, porque você, conscientemente, não vai conseguir trabalhar com o teu inconsciente, a não ser com umas determinadas abordagens. Mas, para ser mais profundo, é preciso que alguém converse com o teu inconsciente. Alguém em sã consciência, que é um terapeuta, converse com o teu inconsciente e possa abrir as portas do que está causando o incômodo.